Fala galera, beleza? Tamo de volta aqui galera com mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês aqui The Walking Dead Aquele jogo da Telltale Games lá, é um jogo que tá gratuito agora, do dia 16 de outubro até o último dia do mês de outubro Que eu acho que é dia 31, deixa eu dar uma olhada aqui, exatamente até dia 31 de outubro, ele está disponível para o Xbox One Eu acho que ele também está disponível para o 360 nessa data, não sei se ele estava disponível no começo do mês ou se ele está disponível agora, beleza? Se você está vendo esse vídeo, se você tem o Xbox One, ele está disponível entre os dia 16 e dia 31 de outubro Se você tem 360, não sei, confere aí, beleza? Então muita gente aí fala, até fala, caralho, Onyx tá trazendo vídeo da Xbox One, não acredito e tal É, tamo aqui então trazendo mais um vídeo da Xbox One Não é porque eu não gosto galera, é porque eu tenho preferência sim, pelo PS4 Mas eu fico com o meu PS4 ligado de um lado do computador E o meu Xbox 360 ligado do outro Então eu uso esses dois O One, eu uso ele mais para assistir mesmo, entendeu? Eu deixo ele ligado na minha televisão Para quem não sabe, eu tenho um monitor aqui, reserva Então eu jogo no monitor E o Xbox eu deixo ligado na minha TV para eu assistir à noite ou fim de semana com a minha namorada Ou ela mesmo joga quando ela vem aqui, entendeu? Mas não é que eu não curta, eu não curto, não é que eu não curta o Xbox One Eu só prefiro mesmo usar o 360 e o PS4 Quando a retrocomatibilidade estiver total no One Daí eu vou usar ele mais, daí eu vou deixar ele ligado aqui Junto com o PS4 e o 360 eu passo lá para a TV Mas sem demora, vamos iniciar aqui Para quem é bem antigo no canal E só para quem é bem antigo mesmo Que eu acho que não tem ninguém aí Que me acompanha hoje Que acompanhou o início do canal Eu já fiz uma série de The Walking Dead A primeira temporada completa No canal Lá, acho que foi a primeira ou segunda série que eu finalizei no canal Então quem quiser dar uma olhada pode olhar lá Mas não reparem porque é muito ruim Os primeiros vídeos tem borda preta Outros estão com áudio ruim Porque eu gravei com o microfone do notebook Então não é muito bom, né? Mas quem quiser dar uma olhada, olha lá Vamos jogar aqui uns 10 minutinhos aqui E vamos ver como é que está no console Porque eu não joguei no console Quando eu joguei eu zerei no PC Depois eu comprei ele para PS Vita Mas não joguei muito, joguei bem pouco E agora a gente tem aqui a temporada completa No Xbox One e no 360 também Eu recomendo muito, galera A DLC eu não joguei ainda Então ela provavelmente eu vou zerar novamente Recomendo muito que vocês baixem esse jogo É, mesmo quem vê assim e fala Pô, que bosta esse jogo aí Gráfico ruim, jogabilidade uma bosta É só você clicar e assistir Cara, não sei se você não tem uma ideia Esse jogo ganhou aí de melhor jogo do ano em 2013 Então, pra você ele pode ser ruim Mas pra muita gente ele foi um grande jogo Eu também achei merecido O prêmio de melhor do ano Na verdade não foi em 2013 Foi em 2012 Desculpe a minha falha Foi em 2012 Beleza? Ele tem uma história super foda Gameplay é simples Gráficos, não preciso nem falar Infelizmente o jogo está totalmente em inglês Não tem legendas nem dublagem em português Então vamos se virar do jeito que dá Como eu disse Eu vou gravar uns 10 minutos Dessa gameplay aqui Então vocês não vão conseguir ver muita coisa Vão ver bem pouco Por isso que eu estou Eu recomendo que ou vocês deem uma olhada aí Na série que eu já fiz No canal E a porra da legenda ainda está desativada Né, filhão? Vamos Ver se dá pra ativar aqui pelo menos Gameplay Aqui, legendas É uma pena eles não terem feito Legenda em português pelo menos Pra quem joga no PC Tem, né? Aquelas legendinhas feitas pelos Pelos fãs lá PTBR ajuda bastante Vamos ver aqui Eu tenho tempo pra fazer as escolhas Então Isso realmente importa? Cara, eu não ativou a legenda, velho Mano, eu não ativou a legenda Eu não tô acreditando Tudo pra me ajudar, né? Que bonito Coisa bonita, maravilhosa Ah, tá É que eu não apliquei É, o cara Quando é mongol É mongol mesmo, né? Foda Tá, agora eu apliquei Vai dizer que eu não... Ahn... Tá Everytime Eu não sei Que eu não entendi Que ele perguntou, velho Vou ficar quieto Agora sim Não, eu não falo muito, não Esse aqui é um jogo que... Eu não vou falar muito, galera Que eu tenho que prestar mais atenção ali Porque quem me conhece sabe que eu não entendo praticamente nada de inglês Então, tipo, pra eu entender eu tenho que ler, assim E formar a porra da frase na minha cabeça Fazer uma tradução rápida aqui Por isso que eu nem me meto a falar pra vocês A traduzir pra vocês Porque às vezes eu posso traduzir uma porra errada aqui E... né Escolha errado, filha Ou ela se casou com o cara errado Ah, escolha errado Nem falei nada Pra quem não conhece ainda o jogo Né Ele não se baseia na série, beleza Ele se baseia mais nos quadrinhos Porém ele tem uma história própria E a merda já já vai acontecer Vocês já vão ver Criando e snotando todo mundo Onde você está sentindo As pessoas estão disponíveis para o Incoming 216 Então, antes de muito Ele começa a caixar na frente do chão Como um bebê no avião E eu vou dizer que ele tem que parar Mas isso é a propriedade do governo E eu vou ser forçado para o outro lado Então, ele parla E, sem ter que exaustar todas as opções Ele começa a caixar para a mamãe Mamã, isso é um grande erro Não foi eu Então, o que ele fez? Olha a merda Olha a merda Aí sim, tiozão Presta atenção na porra da estrada Que eles veem o que você está dando Aí, pô Civis Filho de merda Ali não deu nem tempo de eu pensar A frase que escolhe Tá ligado? Que se ele pensa muito Acaba o tempo Daí fica sem falar nada E perde o clima, né? Já está dando a merda Vamos ver se vocês viram que tem um zumbi ali Machucamos a perninha O policialzinho já vazou Já sumiu, né? Vou meter o pé na porta Eu estou narrando tudo que está dizendo Que coisa bonita Isso é o que eu fazia antigamente Eu acho muito chato, cara Fazer isso Tipo Ah, vou pular aqui Agora eu estou subindo a escada Agora eu estou achando perto da janela É muito chato, né? Ficar falando exatamente o que você está fazendo toda hora Sei lá Eu fazia muito isso quando... Antigamente Ainda faço às vezes, né? Involuntariamente Falando coisas óbvias Eu meio que bati a cabeça aqui A primeira vez que eu joguei Eu não sabia exatamente como... Como me soltar e tal Eu nem lembro direito Tem um pau aqui pra gente catar no chão Ok Eu não vou conseguir... Não sei se eu vou conseguir pegar É É um pau não, velho É uma shot Caralho Tá vazia O legal é que deu o cara falar Ah, tá vazia Eu vou deixá-la aqui mesmo Foda-se Ao invés de ele catar Guardar Sei lá, né? Tem um bagulho aqui A bala Doeu a perninha Deu Vamos colocar aqui Não sei se vai dar pra colocar É, ele não coloca O cara é burro Ele é burro Ele não sabe que dá pra colocar, né? Tinha alguma coisa pra cá Não, acho que não tem mais nada Vamos direto no No tio Officer God damn Tem que pegar a chave Pra se soltar, né? Porque é o óbvio É o óbvio a se fazer Mas, cara Esse maluco O... Eu esqueci o nome dele Lee Cara, ele é muito 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 Fudido, velho O cara É um azarado do caralho, velho Ele derruba as coisas Perde as coisas E fode as coisas É foda Primeira vez que eu joguei Puta que pariu, velho O que é o óbvio? O que é o óbvio? O que é o óbvio? Mente o pé na cara dele Mete o pé na cara dele Ou não Cadê a arma? Pega a arma, tio Pega a arma Pega a arma Agora ele... Olha aí, que que eu disse Que que eu disse Que que eu disse, tô falando pra vocês Só quem já jogou sabe, né Ah, porra Acho que explodiu a cabeça, né Caralho Cara, eu não sei Às vezes eu fico pensando Que porra que eu ia fazer no apocalipse zumbi, mano Vocês já pensaram nisso? Eu não sei É estranho, né Tá, como é que eu tenho que levantar? Ah lá, a Clementine Bom, galera Como eu disse, vocês não iam conseguir ver muita coisa Nesse meu vídeo Então, como eu já falei Eu recomendo que vocês baixem o jogo Ou deem uma olhada Lá na minha série Tá, só Por favor, não me xinguem muito Tá, eu sei que tá zoado pra caralho Eu vou deixar o link aqui Da playlist completa Pra vocês darem uma olhada lá Beleza? Se quiser pode xingar Tá, fode-se Manda eu me fuder Faz tudo que vocês quiserem lá Eu sei que tá zoado E é isso aí Beleza? Então eu vou finalizando o vídeo por aqui Galera Porque já tá dando tempo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já sabe Deixa seu like Compartilha o vídeo Nas redes sociais E se inscreve no canal Se não for inscrito Assim você não vai perder Mais um vídeo Beleza? Lembrando que tem vídeos Todos os dias Segunda, sexta Às vezes sábado e domingo Também tem E é nóis Comenta aí abaixo O que achou desse vídeo O link vai tá na descrição É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E tchau